O projeto estratégico ASTRO 220 é fruto do planejamento estratégico do Exército, já desde 2010, quando o Exército iniciou o seu processo de transformação e através do projeto de força do Exército, lançado em 2012, definiu como um dos objetivos do Brasil que a força terrestre tivesse uma artilharia, um apoio de fogo de longo alcance. Esse projeto vai nos trazer uma nova capacidade que a nossa força terrestre ainda não tem, que a gente chama de missilização da força. Teremos, então, capacidade não só de desenvolver, como estamos fazendo, mas de fabricar no Brasil mísseis táticos de cruzeiro. Isso traz um componente muito importante, a nossa capacidade de dissuasão extra-regional, conforme previsto na nossa estratégia nacional de defesa. Dentro do processo de transformação e da estratégia, estabeleceu que o Exército, a força terrestre, tivesse a capacidade de estar presente em qualquer ponto do território nacional. E, atendendo a essa capacidade de estar presente em qualquer ponto, o Forte Santa Barba está localizado em uma parte quase que central em relação ao território nacional. Um dos subprojetos do projeto estratégico é o desenvolvimento do missil tático de cruzeiro. Temos uma previsão do seu término do entorno de 2018. E ele é um missil tático de cruzeiro que nós não temos hoje, para evitar que o Brasil tenha que comprar ou adquirir, de outras nações, um armamento de um elevado grau de tecnologia. E que, no futuro, em caso de um emprego para a defesa do Brasil, nós tenhamos uma dependência tecnológica. E, no futuro, em caso de um emprego para a defesa do Brasil, nós tenhamos um emprego para a defesa do Brasil.